Olá! Vamos dar mais um textinho de hoje explicando por que nós temos que começar a comer saudável. Vou te ajudar com algumas dicas pra você colocar ao longo do dia, ao longo da semana, pra que você comece. Gente, é um trabalho de formiga. É aos poucos que a gente vai melhorando isso. Não é milagre, não é dia pra noite que a gente consegue evoluir, né? A gente tem que tentar. E isso é possível com alimentação e regrada. Então, dica número um, estabeleça metas pra sua semana, né? Pensar ao longo prazo, crie um hábito saudável mais regular, né? É muito importante isso. Então, se organiza no domingo ou no sábado, porque você tem mais tempo, né? E planeja. O que eu vou comer no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Porque dificilmente as pessoas conseguem ingerir todos os alimentos que são saudáveis na semana, né? Tem aquela questão da lei da autossabotagem, né? Então, quando eu programo, fica mais fácil, né? Então, quando eu tenho uma alimentação muito mais regular, eu garanto melhor a absorção de fontes de vitaminas e minerais que o corpo precisa pro dia, né? Pra isso, ela teria que comer vários, nós teríamos que comer vários tipos de alimentos, né? Coloridos, saudáveis. Lembrando sempre da opção das frutas, das carnes, dos legumes que já dá pra deixar cozidos no vapor ou já dá pra deixar assados. As verduras que dá pra deixar higienizadas. E precisamos consumir isso todo dia. Então, como meta? Sempre uma fonte de proteína, sempre a salada, os legumes e as frutas e as costanhas. O melhor é fazer a meta pra semana toda, né? Fica mais fácil de distribuir tantos alimentos, a variedade, como distribuir uma alimentação mais adequada, mais equilibrada, né? Evitando aí essa autossabotagem de que acha que fica no trabalho cansada, não quero pensar em nada, vou comprar porque é mais fácil. Então, cuidado com esses aplicativos de comida. Porque a gente gasta muito mais do que manter uma alimentação adequada. Dica número dois, tente congelar sua comida, deixa a comida congelada, né? É uma opção pra que você não dá aquela escapadinha durante a semana, né? Se você já tem lá no freezer, se você já tá sem tempo e precisa se organizar, compra comida congelada, né? As marmitinhas. Hoje tá super na moda, a gente encontra vários restaurantes e pessoas que estão fazendo as marmitinhas, né? Ou você pode separar um dia da semana pra cozinhar tudo e deixar já tudo congelado, né? Então, dá pra fazer uma opção de carne vermelha, uma opção de frango, uma opção de peixe. Dá pra fazer vários alimentos cozidos, dá pra fazer o almoço integral, dá pra fazer a quinoa, dá pra fazer o macarrão integral. Monta vários tipos de marmitinhas e deixa congelado. Dá pra você congelar por até um mês, né? Isso garante que você mantenha o melhor equilíbrio da sua nutrição. Dica número 3, vá à feira, né? Sempre um dia da semana, sempre que possível, né? Passe pra fazer as compras da feira, né? Pois é mais fresco, né? Eles têm alimentos mais saudáveis, se possível. Prefiro os alimentos orgânicos, né? O preço sempre acaba sendo mais atrativo do que no mercado, que às vezes a gente paga mais caro no mercado, porque às vezes o mercado é mais prático. Mas vá à feira. Converse, observe, avalie o que você está comprando, né? Tenha aquele cuidado. E deixar as folhas higienizadas na geladeira, as folhas já lavadas também, né? Se você lavar toda a folha e deixar no papel toalha dentro de um capoeira, você consegue acondicionar ela por até 5, 6 dias. É só chegar no trabalho, temperar a salada e tá pronto. Pegar a fruta higienizada e tá pronto, né? Mas sempre que possível no pote de vidro, tá? O pote de vidro tem menos contaminação de plástico. Então, sempre que possível, deixe no pote de vidro com esse papelzinho, toalha, e aí você traz sempre a sua salada ou a sua fruta já higienizada. Porque às vezes tem gente que tem preguiça, né? E os legumes dá pra deixar cozidos. Eu, particularmente, gosto de fazê-los muito assados também. Então, eu já assado como se fosse uma caponata de berinjela e fica lá na geladeira e ao longo da semana eu vou comendo. Ou eu já vou temperando ao longo da semana se eu não faço assado. É uma opção. Dica número 4. Corte, reduza. Não é pra zerar o consumo de carboidrato simples, né? O que é assim? Preciso que tem farinha branca, né? Então, eles gastam, eles garantem muita energia num alimento só que vai virar gordura na nossa pele, no nosso corpo. Não tem como. Farinha branca, açúcar refinada, por cima de vista, mas não precisa de cocaína, além de aumentar esse início. Então, cuidado com os pães, com os bolos brancos, com os biscoitos de água e sal, que o biscoito de água e sal, vamos combinar, que não existe. Não consigo pegar um pote de água, colocar sal e transformar em biscoito. Eu preciso de gordura, eu preciso de farinha, né? Então, eles contêm muito a carboidrato refinado. Eles elevam muito o açúcar do nosso sangue. Eles aumentam muito a nossa ansiedade. Aumentam ainda mais o nosso estresse. Quanto mais, eu tomo mais água para ir comendo. O quinto alimento que eu acho que todo mundo fala que é fácil. Eu como porque é fácil, é prático. Gente, a gente tem várias outras alternativas. Que é a nossa fritura. Então, evite a fritura, né? E coma até se sentir saciado. Para com essa questão de que eu preciso comer até se sentir cheio. O estufamento faz mal ao organismo. Sobrecarrega quem? Do nosso fígado. Então, a gordura, a fritura em excesso, ela vai sempre sobrecarregar o nosso fígado, né? E para que consumir calorias em excesso? A fritura não é o melhor remédio. Tem o airfryer hoje em dia, tem o forno. Grelhar dá muito mais certo do que fritar. Suja bem menos a cozinha e também não fica de cheiro ruim. Na cozinha o dia inteiro da fritura, certo? Então, vamos cortar a fritura já. E mede a fritura duas vezes no mês. Para que não faça parte do serviço metabólico. Número seis. Sempre que possível, na hora do almoço e do jantar, começa sempre pela salada. Né? Porque às vezes a gente está com tanta fome no almoço e no jantar, tão cansado, tão irritado. Que a salada vai pedir o quê? Que você exagere mais. Que você já mastigou. Que você já está quase saciado, né? E além disso, a salada é rica em fibras, em ferro, nutrientes. Então, varia a opção das saladas. Coloque bastante cores no seu prato. Em média, cinco cores no prato, né? Salada com vegetais, folhas verdes bem escuras, garante muito mais absorção de ferro, nutrientes. Dá para pôr uma fruta. A manga, o abacaxi. O morango também na salada fica super saudável até o abacate. Dica número sete, que eu não posso esquecer de falar, como sempre, tome muita água. Tome água regularmente ao longo do dia, para que você tenha um corpo hidratado, para que você tenha um bom funcionamento. Para que você consiga eliminar todas as toxinas do seu organismo, né? Em média, de 35 a 40 ml por kg de peso de água, né? E quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho estresse da bola em cima da média, eu acabo consumindo menos água, né? Então, quem não gosta da água, ela notize ela. Coloque canela, coloque as frutas picadas, como maçã, como abacaxi, né? Dá para pôr filhinhas de hortelã, dá para pôr o gengibre, dá para pôr o manjericão. E dá para deixar uma água saborizada ao longo do dia. Eu, particularmente, gosto, faço muito uso disso. Essas são pequenas dicas para você incluir no dia a dia. Não está difícil, está fácil. Foque em você, cuide de você. E até breve, nós falaremos ainda sobre mais coisas.